Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A tarde de domingo foi de alegria para a criançada que aproveitou o matinê de carnaval na Praça Rui Barbosa. Animadas pela banda Bis, os pequenos foliões aproveitaram para se divertir com muito confete e sem pentino na avenida, além de brinde para melhor fantasia. Tradicional no carnaval de rua de Tapes, o matinê infantil de carnaval é esperado pelos pequenos foliões que muitas vezes não conseguem aproveitar as noites de folia.